Olá pessoal hoje eu quero trazer a vocês uma alimentação fácil acessível para você tá fazendo para sua criação ó capimzinho novo aproximadamente aí um metro de altura vendo bem folhoso ó um montezinho vai dar uma caixa de mais ou menos uns oito quilos mais ou menos né a base tá ali um mole esse aqui é o bs capinhaçu que eu tô utilizando né para fazer essa alimentação um capim que não tem talo não tem dificuldade para o animal comer então vamos levar para a máquina fazer a moagem né e depois eu vou mostrar vocês como colocar no curso dos animais vão ver que come mas come que é uma beleza e além de comer tem resultado é o grande segredo aqui ó quando a tudo mistura trem traça igual traça massa direito mas é a mão rapaz com a mão e aí você vai negócio para bolo exatamente mas vai fazer um bolo você vai vai deixar a mistura homogênea para o reino escolher o bicho como isso aqui não como ó mas como com vontade e se brincar e se você concorda em fala a boca a boca e fica assim ó eu tô perdendo bem misturadinho aqui é o capimzinho novo o reino tem interfacefila de mastigar é só bota na boca no loja Chegamos agora aqui, botou o coxa aqui no chão A caixa Aí já tá comendo O negócio aqui é desenrolado, não tem negócio de esperar não Vai brigando Corregada nova aí Todo mundo tá mamando Pensa aqui como é que tá linda Você tá encorpada Vendo aí como é que o negócio Tem resultado Ó o espetáculo É botando e comendo Aqui meia hora depois Pra botar mais comida Você vai botar muito, bota pouco Só pra ser o suficiente pra se alimentar Vendo como é que o bicho come Mostra a vocês o que realmente tá certo Calma Olha Coisa maravilhosa Espaço tem Sem concorrência Coisa sobrando aqui, coisa sobrando lá Como dos dois lados A quantidade que quiser De volumoso Concentrado a gente baseia Aqui tem mais ou menos aqui Seis quilos de concentrado Pra 27 metros Entre macho e fêmea Praticamente do padrão Diferença de idade Eu acho que o máximo de idade Que é uma diferença de 15 dias Um do outro Mas é só alguns Os outros são 3, 2 dias 4 dias A aparição foi parecida aos poucos Parou hoje Parou amanhã E formou essa última Um borregada aqui Dessa última safra Né? Pelo de sica O que vai vir agora Geralmente você vai lá Pra esperar uma próxima Aparição em março Mesmo Em final de dezembro Né? No dezembro Do começo do ano Vai começar com ano novo Já com novas aparições Lembrando a vocês Que essa borregada aqui É uma borregada Que tá em recuperação Né? Então por isso Então faz esse procedimento Eu estava soltando Pro passo também Com as ovelhas Mas devido A falta de alimentação Pra eles Né? Que tá faltando Tempo as ovelhas E também Tempo de lebrina Pra que as borregas Não fiquem Tôando Tôando churrando Todo dia Eu coloquei no coxo Optei por deixar O dia todo preso Né? E a noite Sim soltar com as mães Pra tá mamando E também tá comendo Então tá ficando Com comida aqui Praticamente 24 horas por dia Com sal no coxo E também Com água no bebedor O tempo todo E é pra ver Esses animais melhor Mas com essa alimentação Que já tivemos Um resultado já Muito bom E eu estou percebendo Na prática aqui Que os animais Estão engrossando A pelagem está melhorando A lã E também Os portos dos animais Estão ficando padrão Os animais atrofiados Estão ficando pra trás E já tá recuperando Os que não estão crescendo Estão engordando Uma coisa ou outra Essa aqui mesmo Essa aqui estava Horrorosa Essa borreginha Essa aqui é uma fínia Muito feia mesmo Magrinha Ela já desenvolveu Era uma das mais velhas Do rebanho Essa daqui A lã dela já tá caindo Então já tá renovando Então melhora Essa aqui que eu mostrei Vou mostrar pra vocês Essa feia Olha como é que tá bonita Grossa Se você olhar assim Olha que animal grosso Tá vendo Ó O animal tá melhorando Bastante Essa aqui também Essa malada Essa também Tava bem magrinha Bem mesmo A madeira Praticamente o leite É zero Mesmo você também Tá se recuperando Essa aqui Esse macho É parto duplo Também tava bem fraquinho Então veja O macho E aqui a fêmea Tá vendo Já tá o mesmo O mesmo tamanho O mesmo tipo Que tá se recuperando Também engrossando Então é assim Que a gente vai tentando Nessa cada dia Mais melhor o rebanho Com os que tem Então em vez Se tem um capim Mais grosso Um capim Tá ludo Bota um capim Novo Bota um costadinho Meio misturado Que animal vai comer Se nutrir E também encher a barriga Que é o mais importante Então percebe Que a alimentação Que come muito bem Muito bem mesmo Aqui não sobra nada Aqui Imagem maravilhosa Apenas que tá dublado Hoje Então não consegue ver Mais nitidamente Mas tá aí Então se esse vídeo Te ajudou De alguma forma Você conseguiu pegar Esse marxete É simples Concentrado Tem o nosso capim verde Que quase todos Os produtores Que cria tem É só passar na maca Misturar Concentrado Da sua preferência Você pode estar Fazendo Da sua preferência Aqui tá utilizando O concentrado De milho Soja Núcleo E também Tem um leite especial No meio Desse concentrado Uma forma específica Para borregos Então eu sei Eu tiro O que você tem Se você não tem O concentrado Coloca o cheiro de milho Não tem o milho Coloca o fubá de trigo Aí você vai colocando O que você tem Muitas vezes Você não tem O que a gente tem Aqui na propriedade Então você tem Que utilizar o recurso Que você tem Você não tem o capim O capim azul Coloca o capim na pia E assim Não tem o capim na pia Bota o milho Milho Não tem Coisa melhor Que uma Marçãozinha de milho Aqui fosse milho Mesmo Era outro nível Outro nível Mas o capim Também é muito bom Poder misturar os dois Botar o capim Com milho Melhor ainda Então vai incrementando Tá colocando Ah não tem O capim verde Tem o capim seco Bota um pouquinho De palma Mistura a palma Então não tem Não tem Desculpa não Vai Do que você tem De recurso Tem que utilizar Então o que eu tenho De recurso É mais É a palma É o capim Então eu vou utilizar O que eu tenho Não é buscar O que não tenho Então se esse vídeo É de alguma forma Ou você é novo No canal Quer aprender Mais conteúdo Sobre esses assuntos Se inscreva no canal Nós estamos Com a marca De buscar Até esse final Do seu ano Buscar pelo menos Mil vídeos Aqui no canal Já estamos chegando Quase lá E estou tentando Trazer um máximo Contento para você Então algo que eu peço A você É que você nos ajude Também Com a sua inscrição Para que a gente Possa muito cada dia Mais está crescendo Está buscando novas pessoas Está ajudando E assim você também Está nos ajudando Com seu comentário E também com seu like Um grande abraço A todos vocês Obrigado por ter assistido E até o próximo Passando para desejar Um ótimo domingo Que Deus te abençoe Te guarde Te cuide Te proteja Te livre E te dê um lindo dia De domingo Fica na paz Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe E te abençoe